A todos vocês que acompanham o canal do YouTube do Esse é o Córrego, uma ótima noite para todos vocês. Neste momento estamos fazendo a cobertura, registrando o momento em que acontece aqui em Córrego de São Mateus, na quadra de esportes, um amistoso entre a cidade de Breginho e aqui Córrego de São Mateus. Neste momento joga o time dos veteranos, o Santos Futebol Clube, aqui do Córrego de São Mateus, e os meninos do Breginho, lá da cidade de Breginho, nosso amigo Neto Barbosa está aqui, organizando nosso amigo Jair, Neto é o presidente do time do Santos, está ali com a bola na barriga. Acho que essa bola era para estar no chão, não era, Nailton? Isso. Então, e aqui o time de Breginho, o time de amarelo, está certo? E agora nós vamos acompanhar esse grande jogo aqui, esse amistoso, em que as pessoas para entrarem aqui, para participar, elas fizeram a doação de um quilo de alimento, ou uma roupa usada, um sapato, ou um brinquedo, usado em bom estado de conservação também. E nós arrecadamos muitas coisas já aqui, esse agora já é o terceiro jogo. Jogou primeiramente o time infantil, a escolinha de Biro e a escolinha de Neto, Biro aqui do Córrego e Neto lá de Breginho. Em seguida, o Juvenil, também os meninos do Brejo e o projeto futuro da gente. E agora vai jogar os times do Breginho, os meninos do Brejo e o time aqui do Santos, os veteranos do Santos aqui de Córrego de São Mateus. Então, para que você possa acompanhar, está certo, a gente aqui, tudo o que acontece em Córrego de São Mateus, faça o seguinte, aperte o botão inscrever-se bem aí abaixo do seu vídeo, está certo? E quando você aperta, aí vai aparecer o nome inscrito. Mas para que você consiga receber as nossas notificações, é preciso que você ative o sininho. Quando você ativa esse sininho aí, você clica nesse sininho, então você vai receber uma notificação toda vida que nós colocarmos um novo vídeo em nosso canal. Então, não deixe de fazer isso, inscreva-se e ative as notificações e com certeza vai ser tudo de bom. Esse é o Córrego, sempre registrando e divulgando a história da nossa comunidade. Uma ótima noite, acompanhe o jogo. O Córrego, sempre registrando e divulgando a história da nossa comunidade. O Córrego, sempre registrando e divulgando a história da nossa comunidade. O Córrego, sempre registrando e divulgando a história da nossa comunidade. O Córrego, sempre registrando e divulgando a história da nossa comunidade. Boa noite. 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 Obrigado. 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 É isso aí, você está acompanhando neste momento diretamente da quadra de esportes do Córrego de São Mateus. O amistoso entre os santos aqui de Córrego de São Mateus e os meninos do Brejo, da cidade de Brejinho. Esse amistoso, ele é beneficente. As pessoas que estiveram aqui na quadra, elas doaram alimentos, roupas, brinquedos, calçados para pessoas carentes. Então, esse amistoso, esse jogo, na verdade, foi antecedido pela equipe do Juvenil. E logo mais cedo, a equipe do Infantil aqui, da Escolinha de Biro, a Escolinha Futuro da Gente, que tem mais de 30 crianças já participando aqui dos jogos, dos treinamentos. Então, está sendo muito bom isso aqui para a comunidade. Os pais estão acreditando aqui na Escolinha, nessa iniciativa e estão mandando. Estão mandando não, estão trazendo, na verdade, estão trazendo seus meninos. Na verdade, os pais não estão mandando que as crianças venham. Eles vêm junto, como nós podemos ver nos jogos anteriores. Então, o pessoal do Breginho veio aqui para prestigiar esse evento, né? A equipe ali dos Meninos do Breginho, que é um projeto, ali do nosso amigo Neto Barbosa, ali da cidade de Breginho, e estão aqui hoje, nesse amistoso, bem legal. E nós estamos aqui com Esse é o Córrego, registrando e divulgando a história da nossa comunidade. Nós pedimos a você que curta a nossa página no Facebook, esseéocórrego.com, né? Esseéocórrego.com, aliás, é, nosso site, esseéocórrego.com. No Facebook, nós estamos lá, na nossa página, Esse é o Córrego. E no YouTube também, nosso canal, Esse é o Córrego. Tudo bem facinho, né? Facebook.com barra Esse é o Córrego, YouTube.com barra Esse é o Córrego. E o nosso site, esseéocórrego.com. Então, Esse é o Córrego, está aqui, registrando e divulgando a história da nossa comunidade. Vamos, então, ao segundo tempo entre o Santos e os Meninos do Breginho. Meninos do Breginho, que está ganhando por 3 a 1, aqui na quadra de esportes do Córrego de São Mateus. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Logo abaixo aí do vídeo, você tem o botão inscrever-se. Então, se você não se inscreveu ainda, clica aí, tá certo? E vai aparecer o sininho. Você vai clicar nesse sininho e você vai ativar as notificações. Isso quer dizer que quando você é inscrito, tudo que a gente coloca aqui, certo? Tudo que a gente coloca aqui, você vai receber uma notificação. E, então, vai poder assistir. Você não vai perder nada. Então, vamos seguindo com o segundo tempo desse amistoso beneficente aqui em Córrego de São Mateus. E aí, então, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Esse jogo foi o Santos, que ganhou de 6x4 e você acompanhou aqui no canal do Esse é o Córrego. Peço que você se inscreva neste canal e ative as notificações para ficar sabendo de tudo que acontece aqui em Córrego de São Mateus. Muito obrigado a todos vocês e divulguem, tá certo? Divulguem, curtam, inscrevam-se e vai ser muito bom aqui para o nosso canal. Uma ótima noite a todos vocês e muito obrigado a todos os que participaram desse amistoso beneficente doando um quilo de alimento, uma roupa, um calçado ou um brinquedo. Muito obrigado a todos vocês.